Música Olá galera com o Fabinho estamos iniciando mais um vídeo de Farm 2017 Que brisa rapaziada Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui pro canal Crazy Gamer E sim galera eu sei Hoje era pra tá saindo a segunda parte aí do Farm 19 Ontem eu mostrei pra vocês as primeiras imagens Do nosso mais novo simulador aí que é o Farm 19 Porém vai tá saindo amanhã tá galera Só deixar um avisinho aí pra vocês E olha só velho Que top o que eu recebi hoje galera Hoje eu recebi então a nossa nova DLC A roupa E eu tô aqui então hoje pra apresentar pra vocês O que que veio de bom né Vamos ver as funções dessas nossas máquinas aí Vamos tá conhecendo então todas as máquinas Da DLC roupa Quero agradecer aí a Giant Software Eles acabaram me enviando Foi sexta-feira depois do almoço Mas eu só posso tá apresentando pra vocês Na verdade eu só consegui postar hoje pra vocês né Mas no caso eu gravei na sexta E sábado vocês vão tá aí assistindo E galera é o seguinte Veio então seis máquinas aqui E vamos lá então Conhecer um pouquinho sobre elas Só deixa eu acessar aqui a categoria Aqui então a roupa Que é essa nossa nova DLC Cadê roupa? Aqui roupa E veio então essa nossa primeira máquina aqui Que ela então Coleta material do chão E ela vai então Coletar em trailer Só que lembrando Que hoje eu apenas vou apresentar pra vocês E tipo A gente não vai usar elas Apenas vou mostrar as funções delas Como é que funciona tudo certinho tá Então deixa eu só ver essa primeira ó A Kader 2 Essa coletadeira escava as batatas do solo Então Uma coletadeira de batata Deixa eu só pegar aqui o trator Pra gente engatar Pra gente testar as funções dela então Deixa eu só achar Cadê aqui a coletadeira de batata Será que eu comprei ela? Ah eu acho que é essa aqui do fundo né É exato É essa aqui do fundo Vamos tá comprando ela aqui o trator Pera aí Vamos vender buenas E vamos ver então Como que funcionam as funções dela Só que possivelmente Deve ser bem básica Igual já tem no jogo Então tem uma coletadeira de batata Então essa aqui acompanha A nossa DLC Lembrando que Essa DLC aqui Pra Playstation 4 Xbox One PC E Mac Se eu não me engano Vamos ver As funções então O V abaixa a coletadeira Primeiro vai desdobrar né Caraca mano Ela é muito grande Então ó No V Eu abaixo E ergo ela do chão Tá vendo ali ó Beleza Da hora O X desdobra então A coletadeira Esse que a gente já fez né O X vai desdobrar E pressionando então o B Ela liga E daí ó Funciona tudo aqui Os comandos dela ó Tá vendo que tá tudo girando Aí ele vai então Extrair a batata Da nossa terra Caraca velho Da hora hein Curtir Muito top mesmo Tá então Essa nossa coletadeira Aí de batata Vamos só deixá-la aqui pro lado Vamos agora tá mostrando Os próximos implementos Que vem aqui né Tem um tratorzão Um case filipado Muito top Nossa velho Esse bicho que é bruto hein Aí beleza Vamos deixar ele aqui E aqui no lado então galera Isso daqui possivelmente Deve ser uma plataforma Plataforma não né Um reboque Digamos que assim Pra mim tá transportando O nosso cortador aqui ó Não sei certo pra que que é Já vamos descobrir Deixa eu só tá olhando aqui ó Isso daqui então É uma barra de corte Que é acoplada A coletadeira combinada Então ela vai colher A beterraba E a batata Será ou será que é só beterraba Acho que isso aqui É só pra beterraba hein Ó mas esse aqui então É um reboque Pra transportar Esse implemento aqui Então esse daqui ó Vou utilizar Pra mim tá transportando Esse aqui do lado né E agora então Vamos pra parte que mais interessa Que são essas brutonas aqui hein Vamos ver Esse aqui é o modelo Tiger 6 Vamos só olhar aqui na garagem Ó o modelo então Cadê Tiger 6 XL Coletadeira é Qual é os tipos de produtos indicados As coletadeiras combinadas Precisam de uma barra de corte Adequada pra funcionar Eu acho que é beterraba E batata hein galera Então essa daqui ó A gente vai acoplar Aqui nessa máquina aqui ó Quer ver ó Por dentro é bem bonita também Olha só Giants FM Tem um rádio aqui bem legal Vamos ver como é que ela funciona Ó tem várias funções Buzina no zero Ó parece que é um GPS Tem um computadorzinho de bordo Aqui também ó Ah não Isso aqui é câmera Eu acho de ré cara Ah pode ser né Vamos ver aqui então Zero buzina Ctrl Y O que que faz Opa Eu vi que tem uma função ali ó Ctrl Y Deixa eu só ver O que ela faz Direção em todas as rodas e cabine Ah nossa velho Que da hora Ela tem uma opção Que eu consigo tipo ó Tá fazendo todas as rodas dela Ficar articulado ó Tá vendo ó Que as rodas aqui de trás E da frente também tá virando Aí eu aperto Ctrl Alt Y Ele desativa E daí E daí só gira na frente Que a Caramba velho Olha que função legal Vamos deixar ativada Que legal velho Ele vai girar em todas as rodas Vamos tá acoplando aqui ó Só não sei como é que funciona Pra dirigir Nossa Fica muito estranho Pra dirigir assim galera Parece que ele perde um pouco Ele foi me mandando meio de lado Olha isso aí Parece que ele não tá girando Olha isso aí É um amplimento gigantesco Cara Nem sei certo Quanto que é Vamos ver o tamanho disso daqui Acho que não mostra velho Não Cadê A capacidade dele é de 43 mil litros Nossa velho 768 CV É bruto hein gente É muito bruto Será que engata aqui na frente mesmo Ou será que é no outro lado Vamos só testar aqui Eu não conheço essa máquina aqui Isso aqui é tudo novo pra mim velho Deve ser aqui Exato Apertar aqui ó Acoplou aqui então Olha mano Que top demais hein Tá aqui então Essa nossa Barra de corte Vamos só conferir aqui O tamanho dela Ela tem 4 metros então E ela é então Pra Tiger 6XL Tá aí ó Da hora hein Vamos mostrar um pouquinho agora Essa máquina aqui por fora Só pra vocês enxergarem Mais o detalhe Pra vocês verem aí Se vale a pena ou não Tá comprando essa DLC Eu vou tá deixando um link pra compra Esses dois Que eu não sei o que que é Vamos ver Esse aqui é o NanoRowMouse Essa máquina coleta O material do chão E Sugere Ah Assim galera Vocês estão Vocês sabem né Aqui no Farming 17 Você pode tipo Você pode estar colocando Suas culturas no chão Então essa máquina aqui Deixa eu só Vamos tentar usá-la aqui Só deixa eu entrar nela Mas é mais ou menos assim Você vai ter tudo ali no chão E ela vai então jogar Tudo direto pra Pra dentro do No reboque que você tiver De um trailer Então ela vai tirar ali do chão Esse que é o recolhedor Digamos que o recolhedor de grãos Ela recolher basicamente tudo Deixa eu ver aqui Que ele recolhe ó Ele vai recolher pra gente O trigo A cevada A canola O girassol O soja O milho Até alguns fertilizantes ó Silagem Cara recolhe tudo Vamos aqui pra frente Pra gente ver como é que usa ela Oh que da hora velho Isso aqui é novidade pra mim No Farming O X então vai desdobrar Oh louco Olha o louco bicho Olha lá O cara tá se levantando aqui velho Olha o louco meu Olha lá Olha lá Tá girando Caraca Olha lá Tá vendo que o carinha tá girando ali dentro Olha ele vira a direção ó Ó desdobre Tá peraí O X vai desdobrar Agora tá desdobrando aqui do lado ó Ó ele tá desdobrando aqui Então vai ser onde a gente vai regular Pra colocar no carretão Véi Nossa na moral Curti E ele tem umas funções ó Aqui pelo mouse ó Ó pra cima e pra baixo Ele erga e abaixa aqui então Pra gente conseguir o Tamanho correto aí Do nosso reboque Ó pros lados Ele vai então pra frente e pra trás ó Véi Nossa na moral Que top Olha que show Tem esse outro aqui que gira Não sei porque esse outro aqui tá girando Bom A gente pode regular Então aperta o B Ele vai ligar Então aperta o V Ó abaixo Olha ele começa de puxar Ele vai passar todo o grão aqui pela parte da frente Né Aqui na frente da máquina Vai passar aqui então por dentro da máquina E ele vai sair aqui no fundo Pra despejar Dentro de algum reboque que você tiver então Olha só Esse aqui é muito bacana Se vocês querem Eu posso tá fazendo um vídeo usando essas máquinas Então deixa nos comentários se vocês querem usar essa máquina E véi Não esquece de deixar o like galera Deixa muito like nesse vídeo Que amanhã tem mais um vídeo de farm 19 E Tá então A Maus 5 Mais uma máquina top aí dessa DLC Essa aqui nós vamos tá colocando em prática daqui uns dias E agora sim vamos tá conferindo então O nosso último item aí da nossa lista Que é A Não Esse aqui é a Maus 5 Desculpa A outra era a Nano Rô Nossa que nome estranho Então essa máquina aqui Cole beterraba do solo E as cole em um reboque Isso aqui véi Eu não sei se isso aqui é pra batata Será que é pra batata Ah Tá Desculpa galera Antes eu falei besteira A do trator é pra colher batata E essas outras aqui Elas só são pra beterraba A única de batata é aquela que acopla no trator Que é a primeira que eu mostrei Essa daqui é só pra beterraba Então essas amarelas grandonas aqui É tudo pra beterraba Então ó Essa daqui Máquina vai colher a beterraba Ela tem 354 CV E ela O tamanho da barra dela é de 10 metros 10,2 metros Vamos abrir ela aqui pra gente ver Vamos ver como é que tá essa bichona hein Vamos lá Vamos ver as funções aqui Primeiramente eu vou apertar o X pra desdobrar E ó Tá levantando igual o outro hein Eita menino do céu O que que é isso O cara fica lá no alto Rapaz Parece que é a 5 É isso que é a 5 Beleza Então ó Ele levantou aqui Tá o cara lá nas alturas Eu só não sei como é que usa isso Eu quero descobrir como é que usa esse negócio Ó o X vai desdobrar Já desdobrou O V vai abaixar ela ó Vai abrir mais os negócios Parece que tá parecendo igual aquela outra Será que eu comprei dois implementos iguais? Pera aí galera Não acho que Será que eu comprei dois implementos iguais? Tão muito parecido É que é tudo novo Então eu tô perdido Pera aí Não pera Véi Mas temos um desse Ah tá Eu comprei o errado Faltou esse aqui galera Um desse aqui Vamos vender A gente comprou dois do mesmo Tá meio parecido esse negócio Só tô perdido Deixa eu ver Esse aqui eu tenho então Cadê? Eu tenho dois desse Ah não Esse aqui eu tenho que vender Tá pera aí Agora não vai tá certo Pera aí que agora eu buguei Essas duas aqui são iguais ou não? Pera aí Vamos ver O que o Fabinho fez de errado aqui? Não São diferentes Essa aqui a gente tem Vamos ver Pulsou uma Pulsou uma E pulsou uma Não tá certo Não não tá certo O que que o Fabinho tá confundindo as coisas? Essa daqui é aquela que a gente mostrou Aquela colheitadeira Muito louca Top demais Essa aqui é a nossa recolhedora Ah que esse aqui tem a frente parecida Tá certo velho Tá certo Então na verdade uma cole Tá essa máquina aqui Cole Beleza Essa aqui que a gente tá agora lá no fundo Essa daqui ela coleta Ah entendi Essa aqui vai colher Essa aqui vai coletar E essa daqui vai colher Ahn Agora eu tô entendendo Beleza Essa aqui então é só pra coletar Essa aqui é pra colher Aquela é pra colher E essa daqui é pra colher Aí ó Viu O Fabinho tá mais perdido Que se alguém tiroteio Mas agora nós tudo se entendemos Né galera Tá então ó Essa aqui deve ser colher Só não sei como é que usa ela Véi Ó O B liga Abaixa aqui Ela vai puxando pra dentro Só não entendi Como é que funciona Esse esquema dela aqui atrás Ó Que ela funciona igual o do outro Uma coletora ali ó Mudar o cano Ctrl Alt Z O que o Ctrl Alt Z faz Ah tá Eu consigo mexer aqui na frente Também ó Ó Por dentro bem bonitão Também Eita véi Eu fiquei mais perdido Que se eu não tiroteio Hoje aqui Mas eu acho que agora A gente conseguiu entender Galera Conseguimos finalmente entender Como funciona E basicamente São esses então Os implementos da DLC Opa A gente pode fazer um vídeo Um pouco mais aprofundado Aprendendo a usar elas Tá Então caso vocês gostaram Desse vídeo Comente também O que você achou Dessa DLC Se vale ou não A pena estar comprando ela Não sei o preço dela certo Mas está em torno de 8 euros Mais ou menos Tá Então Dia 13 ela vai estar lançando Não lançou ainda Tá galera Dia 13 de março Vai lançar E você já pode estar Comprando a sua pré-venda O pedido antecipado Caso vocês se interessam E o link Para download Download não Para compra Desculpa Vai estar aqui na descrição Enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E amanhã galera Às 11 e meia da manhã Vamos ter mais um vídeo Sobre Farm Simulator 2019 Então é isso aí Comenta o que vocês acharam Dessa DLC E é isso aí galera Aquele abraço Fiquem com Deus Valeu Família Coisa Gamer Tamo junto Fui